A comissão também aprovou dois requerimentos para que representantes do governo federal, do setor de turismo e dos governos do Rio de Janeiro e São Paulo sejam ouvidos em audiências públicas sobre a medida do Planalto que traz de volta a exigência e a cobrança de visto para turistas americanos, canadenses, japoneses e australianos a partir de outubro deste ano. Se o Brasil, o brasileiro para entrar nos Estados Unidos precisa de visto, o americano para entrar no Brasil precisa de visto, o australiano para entrar no Brasil precisa de visto, porque a gente precisa de visto para entrar nesses países, para o Canadá a gente precisa de visto. Então, é uma questão de soberania, é uma questão de reciprocidade. Na diplomacia, o que funciona são acordos ou bilaterais ou multilaterais, mas é preciso ter reciprocidade para garantir a harmonia e a soberania entre todos os países. O Brasil não é o único país que permite a entrada de visitantes de países importantes, como é o caso do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, sem que esses países, por razões de segurança, já que são países que têm problemas ligados a terrorismo, que têm problemas ligados às disputas geopolíticas de grande intensidade, que o Brasil não participa, tem naturalmente protocolos e condições ligadas à sua segurança diferentes do nosso.